Se solta! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Pode chegar! Pode chegar! Que a festa vai começar! Sabe aonde você tá? Naquele lugar que tu ouve falar! Aonde tu queres! Aonde tu queres! Aonde tu queres! Aonde tu queres! Sabe aonde tu vai falar! Sabe aonde você tá? É meu país! Ela cai só! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta! Me solta!